Tim Wolfe tem grande problema para resolver em filme. A falta que Dilobrayen fará no filme Tim Wolfe. A ausência de Stiles trará dificuldade para o filme. Em novembro de 2021, anunciaram que Tim Wolfe retornaria para um filme de renascimento, produzido para Paramount+. Naturalmente, a especulação cresceu sobre quais dos membros retornariam para fazer parte do elenco. Rapidamente, muitos nomes familiares apareceram na lista do derivado de Tim Wolfe. Como por exemplo, Crystal Reed, como Allison Argentin Genja. No entanto, chamou a atenção do público a ausência de Dilobrayen, afinal, o ator está ocupado com outros projetos. Talvez isso não devesse ser totalmente surpreendente, já que O'Brien ficou ocupado com outros projetos de sua carreira, o que acabou afetando seu tempo de tela na sexta temporada da série. Entretanto, sua ausência será sentida, considerando que ele foi um dos mais importantes membros do bando de Scott, Tyler Posey. Mesmo com a ausência de Dilobrayen como Stiles, muitos outros membros do elenco vão retornar para o filme Tim Wolfe. Ao lado de Tyler Posey e Crystal Reed, Roland Roden estará de volta como Lydia Martin, Tyler Wachin estará de volta como Derek Alley, Shelly e Migg retornará como Malia Tate, Colton Ines estará de volta como Jackson Vitamora e Dilobrayen estará de volta como o jovem protegido de Scott, Liam Dumbar. Vários rostos familiares também estarão de volta em Tim Wolfe. No entanto, O'Brien não é o único membro do elenco coregular, que ainda não se sabe se irá voltar para o filme. Após uma disputa de disparidade salarial, o personagem de Aden Cho, Kira Yukimura também não retornará, e Zach Larrie, de Daniel Chano, não confirmaram seu retorno. A ausência de Dilobrayen em Tim Wolfe A ausência de Dilobrayen será notavelmente sentida, afinal, desde o primeiro episódio da série, Stiles estava ao lado de Scott enquanto eles descobriam o mundo sobrenatural igual uma equipe juntos. Embora fossem os melhores amigos um do outro, eles se consideravam mais como irmãos. Apesar de serem melhores amigos um do outro, eles se consideravam mais como irmãos. O relacionamento de Stiles com Lydia Martin também foi uma das principais dinâmicas de Tim Wolfe, que finalmente veio à tona na temporada final. Apesar de ser um dos poucos humanos no bando de Scott, Stiles era um ativo inestimável, já que sempre protegia seus familiares e seus amigos usando sua inteligência e suas habilidades investigadoras para ajudar a criar estratégias contra seus inimigos. O filme lutará certamente para escapar de sua sombra, pois deixou um grande impacto tanto no público quanto nos personagens. Será quase impossível para o filme ignorar sua existência. Como o filme de Tim Wolfe funcionária sem Stiles? Felizmente, o criador de Tim Wolfe, Jeff Davis, explicou em uma entrevista na San Diego Comic Con, que o filme derivado, não vai ignorar a existência de Stiles, mas fará referência a ela. Isso deve ser mais fácil, o suficiente para fazer. No final da sexta temporada da série, Stiles está trabalhando como estagiário para o FBI. Considerando o salto no tempo que também foi confirmado por Davis, Scott MC Cole terá mais de 30 anos, Stiles provavelmente ainda estará trabalhando no FBI, agora como um agente completo. Ele pode ajudar o bando a lidar facilmente com ameaças, utilizando recursos do FBI, para ajudar na pesquisa. Davis também observou que o enredo de Lydia no filme será sobre seu relacionamento com Stiles. Aliás, isso é totalmente apropriado, já que eles ficaram juntos na última temporada de Tim Wolfe. O questionamento que fica é se as alusões ao personagem de Stiles serão suficientes. Um revival da série não pode acontecer pelo menos sem a menção de Stiles. Jeep aparece no trailer do filme, e fez com que os fãs acreditassem que a equipe por trás do revival está muito ciente. No entanto, todas as referências só chamarão a atenção para o fato de que Stiles está ausente, que alguém tão importante não apenas para Scott, mas para todos em sua matilha não estará na batalha contra uma das maiores ameaças que BA com Rios já conheceu. Fãs sentirão falta de Dilla. Devido às brincadeiras e travessuras que Stiles fazia, o personagem acabou cativando os fãs. Com isso, sentirão a falta de Dilla. O buraco deixado por seu personagem só se tornará mais proeminente. Tim Wolfe, por sua vez, tem vários outros personagens amados, porém a ausência de Stiles nesta batalha aparecerá fora de linha do tempo que sabemos de seu personagem, alguém que está sempre disposto a defender e ajudar seus amigos, não importa o custo. Então, você está ansioso para o filme de Tim Wolfe? E aí você, você é e-mail, já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá para ganhar dinheiro no Instagram. Quem não tem o sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu estou falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você está perdendo uma grande oportunidade. Só para te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do E-Nerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele está em todo lugar na internet. Tudo o que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso, Viver do Instagram. Estou deixando um link aqui embaixo na descrição, então corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa e viva a vida que você sempre quis. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram.